Se inscreva no canal para sempre se manter informado sobre tudo o que acontece no Glorioso. Vamos às principais notícias do Botafogo de hoje. Gol fácil? Grafite elogia Tiquinho Soares ao marcar pelo Botafogo contra o Coritiba. Essa bola é muito perigosa. Contratado para ser o camisa 9 do Botafogo, Tiquinho Soares marcou seu primeiro gol na vitória sobre o Coritiba por 2 a 0 no último sábado. O jogador só escorou o passe de Eduardo, que roubar a bola de Luciano Castan, para a meta vazia. Gol fácil? Pode parecer, mas não foi. Observou o ex-atacante comentarista Grafite, durante o pré-jogo de Atlético Goianiense e Internacional no Sport TV. Essa bola é tão perigosa. É boa de receber, sem goleiro, sem nada, mas é tão perigosa para dar aquela quicadinha e subir. O Tiquinho foi bem, só deixou a bola bater no pé para entrar. Tiquinho fez seu terceiro jogo como titular do Botafogo no último sábado. Após chegar na última janela de transferências vindo do Olympiacos, o centro-avante vem fazendo bons jogos, mostrando suas credenciais com trabalho de pivô e preparando jogadas também saindo da área. Goleiro do Botafogo. Gatito Fernandes se apresenta à seleção do Paraguai para amistosos na Europa. Atleta do Botafogo, o goleiro Gatito Fernandes se apresentou à seleção do Paraguai e participou do primeiro treino do time na Áustria nesta terça-feira. O jogador participou de atividades específicas com o preparador de goleiros Juan José Romero. O Paraguai seguirá na Áustria até o amistoso contra os Emirados Árabes Unidos, marcado para a próxima sexta-feira, às 16h, no Yener Neustadtter Stadium, em Viena. Depois, a seleção encara o Marrocos, dia 27, em Sevilha, na Espanha. Por conta dos compromissos com a seleção de seu país, Gatito Fernandes vai desfalcar o Botafogo na próxima partida, contra o Goiás, dia 28, em Goiânia. Lucas Perri, contratado na última janela de transferências, deve fazer sua estreia pela equipe alvinegra. Botafogo diminui chance de rebaixamento no Campeonato Brasileiro para 5%. A vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, no último sábado, no Campeonato Brasileiro, levou o Botafogo para décimo lugar e o fez abrir seis pontos para a zona de rebaixamento. Além disso, diminuiu consideravelmente a chance de queda. Segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Botafogo tem apenas 5% de chance de rebaixamento. Por outro lado, o clube tem 3% de chance de G6, que dá vaga na Libertadores. Há possibilidade de o Brasileirão ter um G8, o que aumentaria a probabilidade. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.